Vou passando provações, eu vou Caminhando no deserto, vou Não importa o que acontecer Buscando Deus, eu vou Buscando Deus, eu vou Foi assim que encontrei o amor Aqui eu fui curado E fui restaurado Em nome de Jesus, em nome de Jesus Aqui eu fui curado E fui restaurado Em nome de Jesus, em nome de Jesus Posso te sentir em mim Nunca vou sair daqui Tua presença é real em mim Vem inundar todo o meu ser Hoje a minha prioridade é estar Em tua presença Hoje a minha prioridade é estar Em tua presença Posso te sentir em mim Nunca vou sair daqui Tua presença é real em mim Vem inundar todo o meu ser Posso te sentir em mim Nunca vou sair daqui Tua presença é real em mim Vem inundar todo o meu ser Posso te sentir em mim Nunca vou sair em mim Tua presença é real em mim Vem inundar todo o meu ser Tua presença é real em mim Vem inundar todo o meu ser Amém.